A história de hoje é do João e Maria, da série Ficção Contos de Fada, coleção Conta Pra Mim, autoria da Rosana Monte Alverne. É uma história um pouco diferente, mas é bem divertida, vale a pena assistir. Gostaria de te pedir um favor, deixe seu like agora, no começo, agora mesmo, eu te espero, para não esquecer depois, no final. Caso você não gostar da história que eu contei, pode mudar para um dislike, e se não for inscrito, se inscreva, já! Vai ficar fora desse mundo mágico das historinhas? Acho que não, o Youtube só vai te avisar as novidades, se ativar o sino das notificações. Ativa aí, que aqui os vídeos saem quase diariamente. Era uma vez dois irmãos, João e Maria, e eles gostavam de passear pela floresta, para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas, e dizia, Levem, espalhem pelo caminho, depois voltem recolhendo as pedrinhas, assim não haverá perigo de vocês se perderem, e vão com Deus. Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas, e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai, e foram contentes pelo caminho, cantando e observando as árvores do céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha, as bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Nesse momento, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro, e quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casinha engraçada, toda feita de bolos, biscoitos, de pão de ló, as filhas eram feitas de chocolate, e as flores do jardim de caramelos, balas, docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz bem rouca e arrepiante. Gata jumento, pede alfacinha, quem está comendo a minha casinha? E João e Maria tomaram um susto, e a velha disse, Entrem, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa, que adorava devorar crianças. Ela prendeu o João numa gaiola, pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar o João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa que não enxergava bem, dizia, Mostre o dedinho, menino, quero saber se está gordinho. Vou assar com temperos finos, não sobrará nenhum bocadinho. Entretanto, o João estendia um pequeno osso de galinha, e a bruxa ficava furiosa a sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar janko de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou para ver o que o forno estava preparando, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois, trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensaram em se salvar. Estavam saindo da casa quando viram um enorme baú e encontraram um tesouro. Encheram dois sacos com moedas de ouro, com pedras preciosas. Correram na floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando, rezando pelos filhos que perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes. Voltaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos e abraços. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com tanta criqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais em detalhes tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga, o tesouro. E foram felizes para sempre. Esta história chegou ao fim, mas eu vou deixar ali na descrição mais playlists com outras histórias. Se você quiser lá dar uma conferida, a diversão não pode terminar. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.